Olha só que legal gente! Biscuit Junkie. E agora eu vou mostrar pra vocês o lugar. Aqui você... coisa bem de americano, né? É um lugar que parece cult, né? Vocês estão vendo lá, bem americano, né? Moderno e tal. Mas olha como é que você faz a ordem. Você vem nos iPads aqui, olha só, deixa eu explicar pra vocês. Você faz a ordem com iPads e olha só que legal. Do you want toast? Uh, I don't want toast. Olha só, Grisaro, você faz a ordem aqui, ó. It's really nice, isn't it? It's fun. E aí a comida vem e parece bem bonito. Muito mais, né? It's your turn. It's my turn now? Yeah. Ok. So drinks. Drinks. Então fica aí a dica pra vocês. Uh, I think I'm gonna go for coffee, yeah. Coffee. Okay, food. What do you want? Uh, I saw the eggs. Let's see. Biscuit signature. Oh, those are... Hungry man. Haha, I'm a hungry man. Fried chicken. That's so good. Egg platters. What is this one? Chila quiles verde. Translated for me, like, can I see options now? Oh, sunny side of eggs, salsa verde, tortilla strips, queso fresco, beans, cilantro. That looks good. It does, right? Uh-huh. Or huevos rancheros. Huevos rancheros. I think I'm gonna go here. And this one is what? Egg whites and fruit. Yeah, I'm gonna go for this one now. And orange juice for us? Orange juice? Yeah. I hope it's fresh. Oh, it's fresh squeezed. Do you have ice or no? No ice. Orange juice, orange juice. Yeah, it's really good. Olha só, guys. Demais, né? Aí você pede, pode pagar com dinheiro? Não. Ahn... O horário deles? Não, mas... Ah, você não pode substituir, mas pode adicionar coisas. Os drinks? Eles vão estar esperando lá, olha que legal. É isso, agora vamos ver se a comida é boa, né? Olha só a grisada. Feijão mexido, é mãe, feijão mexido sem cebola, com queijo. Três ovos, frutas e é assim que vem, a gente está sentado aqui, olha que legal. Demais, né? E para vocês verem... Eu estou com dor nas pernas, grisada. Esse é o menu deles, olha, completo, que vocês viram lá no... É para vocês verem aonde estamos chegando com informatização, né? É isso aí. Um videozinho curto, mas legal aqui, Montrose, em Houston, Atlanta. No canal Na Gringa BR. Veja aí, sir. E aí 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 E aí